Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Alô Itaperu Sul! A dupla que conquistou a região está chegando no primeiro rodeio Itaperacaldri. Nesta sexta, tem um super show com Gabi Zanetti! Nesta sexta-feira, 10 de março, no Empório Carneiro, eles esperam você no super show! Não fique de fora! Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda! Rodeio Itaperacaldri, tem Gabi Zanetti pra você nesta sexta-feira!